Agora Marabá conta com um espaço sofisticado e elegante. Empresarial Itacayunas, uma grande variedade de serviços reunidos em um só local. Está muito bem estruturado, bem localizado. Estão de parabéns os empreendedores que investiram nesse espaço aqui. Marabá merece e agradece àqueles que acreditam nela. Empresarial Itacayunas, uma opção para quem tem o ritmo da vida moderna. Avenida Itacayunas 1260, Novo Horizonte.